Pra Elina Laurino Ela que tem várias tricks, ainda tem bastante coisa pra melhorar na volta dela que eu sei O flip to fake foi quase, agora vai sair, vamos ver, começou Entrou de rewind back, já foi pra extensão, backside smith Já um back olho ali, cabreiro Conectando, você viu que já vai direto pro carven, ó, smithão no gás, sem perder o gás Backside no cotovelo, lint slide, que é isso, uma malabra atrás da outra Não quer saber, ó o backside já na pegada, meu Deus, já fui agora pro frontside 50 na parte rasa Com a extensão rock reverso, vem na reta, já dá-lhe um grind, ajeita pra fundo, outro backside, meu Deus Ó, agora de mute, outro de melon, caramba, os backsides estão na base, já frontside Essa sequência aí, tipo, é 20, 20, 30 Sim, aham, muito difícil conectar um aéreo atrás do outro, essa funda, ela é apertada Nossa, bordão de front na funda também E ó o pé do Flip Flip, rock de front pra finalizar a volta depois de um bordão na funda Meu Deus, meu E isso que ela tem, quantos anos? 11 anos de idade, já tem esse rolezão todo, Flip no pé, muita personalidade Aí já foi abraçar o pai já na pegada lá E aí E aí